Vamos lá, estamos ao vivo, em definitivo, para todo o Brasil, aqui nessa internet de ouro. Vamos para cima, para cima, para cima. Cara, se você está chegando aqui a primeira vez, está vendo a reprise, o que eu vou falar hoje é sobre o sistema de parametrização. Canal verde, amarelo, vermelho, cinza. Como é que funciona essa bagaça de canais? Beleza? Primeira vez aqui no meu canal, eu sou o Renato Alves Filho, especialista em importação. E eu ajudo empresas a comprar até quatro vezes mais barato de qualquer lugar do mundo e trazer isso para o Brasil, tudo dentro da lei, em segurança, sem falcatrua, sem esqueminha. Está escuro para caralho hoje, já comecei com palavrão, foi mal. Ligar luz, 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 câmera, action. Pronto. Estamos de volta nessa bagaça. É nóis, é nóis. Caraca, está frio, né? Ó, quem estiver me ouvindo bem, bota a hashtag couro de grilo. Couro de grilo. Cara, se tu não sabe o que é couro de grilo, fica tranquilo. Nós vamos te ajudar, tá? Couro de grilo. Couro de grilo. Super Miranda, boa noite, meu velho. Dá-lhe Gomes, o Wagner Gomes. É isso aí. Belezas. Também está por aí, Milena. Boa noite. Dá-lhe couro de grilo. Couro de grilo. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Está por aí, está por aí, está por aí. Super Romaldo. Stênio, Júnior. Valeu, André. Edilson, Júlio César. Burilo. Estamos juntos, Arley. Marlon, Clayton, Rodolfo, Jadson, Eurico. Vamos que vamos, vamos que vamos. Sandra Clopão. Super Willis, o Manuel Meirelles, o Welber. Manuel Pedro. Vamos que vamos. José Venangio, Samayu, Lauro, Merígio. Mundo da Aninha. Santos. Franca. Vamos que vamos, Kelly. Gelson GTI, o carro mais turbinado do planeta. Vamos. É couro de grilo. Dá-lhe Matheus. Leandro Gomes, bem-vindo. Vamos, João Nay, Rafael Meleiro. Josivaldo. Minha equipe de suporte. Super Angelo. Estamos juntos. Samayu botando. Rio de Janeiro está embaixo d'água. A internet está muito ruim. Cara, o negócio é meter um guarda-chuva em cima do roteador. Não, estou brincando. Eu sei bem como é. Vamos que vamos. Couro de grilo. Couro de grilo. Está me ouvindo bem? Couro de grilo neles. Show de bola. Valeu, valeu, valeu. Estamos juntos. Estamos juntos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, dá-lhe parte. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte. Primeiro de tudo. Ó, telefone do suporte está na tela, para quem precisar. Primeiro de tudo, é o seguinte. A Receita Federal Brasileira, ela é o último personagem do nosso processo de importação. Que começa com o nosso pedido de compra, aqui no Brasil. A gente compra, aí o pedido vai para a China. Esse pedido é processado pelo fornecedor. Ele fabrica os produtos, se eles não estiverem prontos. Ele embarca esses produtos. Na verdade, é a gente que embarca. Quando chega no Brasil, o teu despachante vai colocar as informações no sistema da Receita Federal. Isso, pela lei, também pode ser feito pelo dono da empresa. Porém, ninguém te ensina isso. Ninguém te ensina isso, porque a galera quer dizer que não dá. Mas dá. Dá trabalho? Dá. Renato, tu acha que vale a pena? Neste momento, se tu está aprendendo, não. Se tu já é um importador assíduo, aí eu acho que vale a pena tu investir. Ou se tu tem o objetivo de realmente ficar a pica das galáxias nesse negócio, tu pode ir para o próximo nível. Mas, normalmente, os importadores iniciantes não fazem o próprio desembaraço. Vamos para cima. E aí, o que acontece? O despachante vai botar as tuas informações no site, no sistema da Receita. O sistema chama-se Cisco Max. E aí, cara, que o jogo começa a funcionar. Muita gente teme ou ouviu falar que o canal vermelho é um problema, que vai dar uma merda. Oi, Lucimara. Tudo bom? Bem-vinda. Super Nido Barber. Aê, Júnior. Então, o que acontece? O canal vermelho não é o fim da picada. Muito pelo contrário. Se você faz tudo dentro da lei, o canal vermelho só vai funcionar para tu mostrar para a Receita que tu é o cara, que tu é bom no que tu está fazendo, que tu não faz nenhuma falcatura. O sistema da Receita foi desenvolvido para que eles conseguissem, primeiro, organizar as informações de um só ambiente, para não ficar tudo separado. E, segundo, para que eles conseguissem observar os importadores. Sim, eles precisam saber quem são os importadores e de onde estão vindo essas mercadorias. Os importadores, uma vez que botam informação no sistema, a Receita consegue saber de onde está vindo a mercadoria, qual é o preço que está sendo pago na mercadoria, quais são os impostos que serão gerados por essa operação, quem é essa empresa que está comprando, se ela é uma empresa constituída, se ela não está devendo nada para o governo, etc, etc, etc. E aí, o que acontece? Os parâmetros que o sistema usa são baseados num semáforo, igual de trânsito. Então, vermelho, amarelo, verde e aí tem um canal especial que é o cinza. Tem gente que fala que existem no canal, chamado azul, mas na verdade não é canal azul, é a linha azul. Depois a gente fala isso mais para frente. Mas por que a Receita fez isso? Justamente para conseguir verificar as cargas. Para o título de ilustração, no ano passado, 97% das cargas deram canal verde. Como assim, Renato, canal verde? Sim, o sistema, quando a gente bota lá, aleatoriamente o sistema vai lá e põe uma corzinha. Se a cor for verde, o teu canal deu verde. E aí as tuas mercadorias passam do recinto alfandegado para o próximo, que é a liberação da carga, sem análise documental e sem análise física. Então, 97% das cargas passam em canal verde. Porém, nem sempre dá verde. Pode dar ainda o canal amarelo e o canal vermelho. Vamos deixar o cinza e o azul de lado. Se der canal amarelo, significa que a tua carga virá, vai parar lá e vai ser necessário você apresentar a documentação original da carga. Que documentação é essa? Você vai apresentar uma via original da invoice, uma via original do packing list e uma via original do AWB ou do BL ou do CRT, dependendo da modalidade da sua importação. Vamos lá. O que é a fatura comercial? É a invoice. Então, se você for, se a sua carga cair em canal amarelo, você vai ter que apresentar a invoice, que é a commercial invoice ou fatura comercial. Se cair em canal amarelo, você tem que apresentar a invoice, fatura comercial. Sim! Renato, mas eu não tenho. Se fudeu, vai tomar multa e vai ter que apresentar de qualquer jeito. Renato, o que mais que eu tenho? Precisa apresentar também o packing list. O que é o packing list? O packing list é o romaneio da carga. Romaneio da carga é o packing list, que diz a quantidade de caixas, o peso bruto, o peso líquido, etc, etc, etc. Que é outro documento? Tem que apresentar o conhecimento de carga. Olha, quais são os conhecimentos de carga? Se for marítimo, é o BL. Se for aéreo, é o AWB. Se for rodoviário, vai ser o CRT. Pô, Renato, isso é obrigado? Sim, esses documentos serão obrigatórios. A apresentação. Tá? Isso no canal amarelo. Mas o fiscal, ele não vai olhar a tua carga, ele vai fazer só uma análise documental. E se tiver tudo ok, ó, vai passar. Porém, algumas cargas caem em canal vermelho. No canal vermelho, também, além de olhar a documentação, como é feito no canal amarelo, também vai ser checado a carga. Eles irão abrir o container, ou abrir a sua carga, e checar fisicamente o produto. Para isso, eles vão marcar uma vistoria. Calma, Anderson, calma. O cara já botou o repete aí. Calma, não seja EP. Calma que vai dar tudo bem. Vai ter repescagem ainda. Calma. Então, vamos lá. Vai ter a vistoria. Aí, você vai ter que falar com o seu despachante. E o seu despachante vai lá e vai fazer a vistoria. Você não vai ter que falar com ele. Ele já vai saber de fazer isso. Quando a gente faz o nosso desembaraço, a gente tem que fazer. Ele vai agendar uma visita no ambiente alfandegado para fazer uma vistoria na frente do fiscal. E aí, o fiscal vai abrir. Cara, isso é super importante. Vamos lá. Renato, antes de... Espera aí. Antes de eu... O telefone de suporte eu botei de novo na tela, tá? A galera perguntou o telefone de suporte aí. 48DDD-9999-01-029. Tá bom? Tá aí na tela. Então, vamos lá. Continuando. Também existem dois outros tipos. Um é um canal e o outro o pessoal chama de canal, mas não é. Quando que é linha azul? Linha azul são as empresas que têm um posto avançado da Receita Federal dentro delas. Elas não passam. Elas não ficam no porto. A carga é desembaraçada dentro das empresas dela. Por exemplo, um cliente meu que fazia isso é LG, lá em São Paulo. Os containers chegavam em São Paulo e iam direto de carreta até a empresa deles, lacrado, e o desembaraço era feito lá dentro. É fácil de conseguir linha azul? Não. É barato? Não. Tu vai ter fiscal da Receita dentro da tua empresa, um posto avançado lá, então tem que ter volume. Quem consegue fácil? As montadoras, as grandes indústrias e tal. Você, com uma revenda ou com uma distribuidora, não vai conseguir. Vai ser difícil. E aí tem o canal cinza. Então, lembra que tem o vermelho, amarelo, verde e o cinza. O que é o canal cinza? O canal cinza acontece quando a Receita Federal percebe alguma falcatrua, percebe alguma coisa ruim, ou alguma denúncia, ou um descolamento de preço da realidade. Ou seja, subfaturamento. Se a mercadoria custa 10, está todo mundo importando por 10, por 9, por 10, 50, por 11, e o teu preço é 2. Cara, é bem possível que tu vá para o canal cinza. E aí eles vão investigar até se tu nasceu de 7 meses ou de 9 meses. Cara, eles vão investigar tudo, 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 tudo. Renata, alguma empresa que tu conhece já caiu em canal cinza? Já. E ela saiu bem? Eu conheci duas. Uma saiu bem. Demorou pra caralho. Mas saiu. A outra tinha indício de fraude, tinha fraude mesmo e foi babaga. Fechou. Tá? Então, tem que ficar muito ligado. Muito ligado mesmo. Tá? Muito ligado. Então, eu vou começar agora a digitar essa bagaça pra vocês pegarem aqui comigo. Então, fica ligado na minha tela. Eu vou compartilhar a telinha com vocês. E aí eu vou digitar essa parada pra vocês pegarem. Vocês vão poder copiar à vontade, sem pressa, sem falcatrua, sem sacanagem. Vamos lá. Espero que estejam compartilhando a minha tela com todo mundo, que todo mundo esteja vendo. Vamos lá. Filipão! Rafael Luema! Tamo junto, tamo junto. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Aí. Vai aparecer, vai aparecer. Vai dar uma merdinha aí, mas é de leve, é de leve. Vamos lá. Vamos botar aqui uma fonte um pouquinho maior. E aí a gente vai botar lá. Parametrização das cargas. Vamos botar aqui os canais. Eles são baseados em quem? Semáforo. 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 É assim que escreve, né? Mas tem acento. Semáforo. Então, vamos lá. Quais são os canais? Canal verde, canal amarelo, amarelo e canal vermelho. Vou deixar aqui com asterisco. Canal cinza e linha azul. Vamos lá. Quando que acontece em a parametrização das cargas? No momento do registro. Ok? Onde que a gente faz isso no Syscomex? Quem que faz pra gente? O despachante. O que que significa canal verde? 97% das cargas entram nessa condição. Que condição é essa? Não há verificação da carga ou documentação. Pô, Renato! O que que significa isso? Pô, velho. Eu já expliquei. Eu já expliquei. Vou explicar de novo. Vou botar aqui. Fazer isso bonitinho. Da cor dele. Vamos ver? Será que eu dou conta de fazer isso? Puta, eu vou ficar muito chique se eu conseguir. Calma. Verde, verde. Verde. Verde, feita puta. Não é amarelo? Caralho. Não sabe mexer no paintbrush. Não sei mexer em nada, velho. Aí, canal verde. Agora, canal amarelo. Vamos lá. Canal amarelo. Show de bola. Canal vermelho. Ah, que bosta. Calma, meu filho. Tô aprendendo. Não sou pós-graduado. Mexer nesse negócio aqui. Vermelho, vermelho. Aí, vermelho. Pronto. Muito bonito. Que bonito. Que bonito. Ficou muito bonito. Muito bonito. Então, vamos lá. O canal amarelo. Aqui. A conferência documental. A conferência documental. Quais documentos? Fatura comercial. Que a gente chama de Comercial invoice. Comercial invoice. Depois, também vai ter o packing list. Que a gente também... Ah, eu tava primeiro em português pra depois em inglês, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Romaneio de carga. Ou packing list. E também vai ser necessário conhecimento de carga. Que a gente pode trabalhar com três possibilidades. Vamos lá. A, W, B E agora eu vou fazer um trenzinho aqui. B, L ou C, R, T. A, W, B quando for aéreo. Aéreo. B, L quando for marítimo. Marítimo. E C, R, T. Quando for rodoviário. Como assim rodoviário, Renato? Cara, quando é rodoviário é porque vem de caminhão. Tu pode importar da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, da Venezuela, do Equador, da Colômbia. Da puta que pariu aqui e vem de caminhão. Agora tem importado dos Estados Unidos e vem de caminhão. Nunca vi. Mas é possível. Tá? Vamos lá. E a C, no vermelho. A conferência Conferência Documental e Física da Carga. Puta que pariu. Eu mandei um monte de informação. Eu sei que pra alguns pode se parecer pouco, mas pra alguns isso deve estar fritando o cabeção. Eu quero saber se está tudo bem aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não estou enxergando. Todo mundo dava, velho. Estava muito pequeno? Tomar no meu cu. Pô, pra mim está bom, pra vocês está pequeno? Vamos aqui, vamos botar aqui mais... Mais maior de grande. Estava com 150%. Sim? Sim? Vamos ver. Me diga aí, rapaz. Melhorou? Então, vamos lá. A parametrização das cargas são os canais. Se dá no sistema de semáforo. Que sistema é esse? É registrado no Cisco Max e aí o sistema gera automaticamente canal verde, amarelo ou vermelho. É aleatório. A gente não inventa isso. O sistema que faz. Quem faz é o despachante que bota lá e o sistema aleatoriamente vai dizer que a carga deu verde. Depois pode dar amarelo, mas pode dar vermelho. Antes de eu partir pra cima, eu quero voltar aqui. Quero voltar com vocês olhando pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Aí, aí. Todo mundo olhando pra mim. Show de bola. Ó. Calma, João Batista. Calma, que eu já mudei pra cá. Olha só. Pode ser que o teu canal dê melancia. Pô, que porra é essa? Canal melancia é quando o sistema gerou verde e o fiscal olhou e falou não, eu quero ver o que tem nessa carga. Né, Bruno? A carga do Bruno deu melancia. A carga do Bruno deu melancia. Deu verde, mas o fiscal parou a carga e mandou ver, velho. Tá lá, foi lá ver. Deu melancia. Então, é o seguinte, melancia existe? Cara, infelizmente existe. O fiscal pode chegar e olhar. Cara, vamos lá e vamos olhar essa carga. Por que que a carga do Bruno deu melancia? Porque normalmente no departamento que ele traz, que são relógios, a galera falsifica pra caralho. Diz que tá trazendo relógio da marca Renato e tá trazendo lá um monte de relógio falso da marca Rolex. E aí, quando tu não tá fazendo falso, velho, fica muito massa. Porque o fiscal fica assim, ó, com aquela cara de... do gato de botas. Se fudeu, velho. Se fudeu. Por quê? Porque não pegou nada. Ele tentou. Mas ele faz isso pra defender o Brasil. Não pra nos fuder. Ele tá fazendo isso aí pra fuder quem tá fazendo sacanagem. Quem tá fazendo sacanagem tem que se fuder. tem que dar tudo errado mesmo. Tá fazendo sacanagem tem que dar tudo errado pra ti. Tem que se quebrar todo. Tem que morrer, desgraçado. Por que o que acontece? Porque tu acaba quebrando o cara que tá fazendo honestamente. Então, por isso que eu não gosto da falcatrua. Então, meus alunos, cara, indicam um por um. Faz direitinho. Faz o papai e mamãe. Faz o negócio que é pra dormir tranquilo. Então, melancia, quando eu vejo o fiscal, eu falo, não, vamos parar pra dar uma olhada. Ele pode fazer isso. Tanto no amarelo também, né? Vamos lá. O que mais? O fiscal pode pedir pra você, por exemplo, a comprovação de pagamento? Pode. Cara, e aí é onde ele pega o maior dos problemas. Vamos lá. Tu botou na tua invoice que tu foi lá e pagou 10, mas na verdade tu pagou 20. Quando tu pedir os documentos, ele vai mostrar lá. Cadê o câmbio? Se tu fechou o câmbio por 20, tu, ó, tomou. Tomou no foreves. Tomou no foreves. Se tu pagou 20 e o chinês lá botou 10 porque tu falou que era pra pagar menos imposto, tu, ó, tomou no foreves. Igual o Mussum. Ó, quem entendeu o que eu tô falando, escreve aí hashtag Mussum. Essa é a live do Mussum. Tomou no foreves. Ó, fez falcatrua? Virou o Mussum. Tomou no foreves. É live do Mussum. Os chineses conseguem trazer, não sei como, mas passa. Os chineses quebram tudo, rapaz. Estão se acabando tudo. Estão tudo perdendo as empresas. Não tem nem mais caneca de porcelana aqui pra fazer aquelas canecas personalizadas. Os dois maiores chineses que quebraram. Ó, live do Mussum. Tomou no foreves. É isso aí mesmo. Sem brincadeira. É isso. Então, vamos lá. Continuando aqui. Cara, o que que tu tens que fazer? Tens que fechar o câmbio e guardar o comprovante de pagamento. Como é que o fiscal pega você no pulo do gato? Cara, o fiscal não é burro. O fiscal é burro. Cara, a receita não é para as palhas. É muito massa. a receita pega o seguinte, ó. Ah, tá bom. Isso, para sublimação. Isso, para sublimação. Desculpa, não sabia, não me lembrava o nome. É isso mesmo. Olha a receita pegando as falcaturas. Tá bom, produto custava 10, custava 20, mas conseguiu um mega desconto que tu tens comprando por 10. Show. Mostra os e-mails com a negociação com o fornecedor. Aí tu, ó, tomou no Forex. Tomou no Forex. Então, cara, ou tu vai tomar no Forex porque tu pagou mais caro e o cara mandou mais barato, ou tomou no Forex porque por toda a negociação foi de outra maneira. E aí tu vai tomar no Forex, véi. Então, cara, não tem jeito. a live do Mussum é pra tu aprender a não tomar no Forex. Então, assim, ó, dá, ó, eu vou fazer uma cara bonitinha aqui, tu dá um print na tela e bota a hashtag live do Mussum e publica isso aí no Instagram pra todo mundo que toma no Forex saber que por que você tomou no Forex, sabe? Printa, porra! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tomou no Forex. É isso aí, é a live do Forex, véi. Ah, não quero nem saber. Fez falcatrua, vai tomar no Forex. É isso aí. Vamos que vamos. Super Luciano, tamo junto. Se ainda tem muito descaminho de mercadorias, tem, tem descaminho, tem um monte de coisa, véi. Ixi. Mas vamos lá, o objetivo da gente não é ensinar a fazer falcatrua, é conhecer a falcatrua pra tu não fazer a falcatrua. O chinês, ele te oferece a falcatrua. Por quê? Porque não vai acontecer nada com ele, véi. É aquele teu amigo que tá contigo numa festa e fala, ah, cara, toma só duas geladas, não vai dar nada. Não vai ter blitz. Só que se tiver blitz, quem vai perder a carteira é tu, quem vai tomar a multa é tu, quem vai perder o carro é tu, quem vai passar vergonha na frente da tua família é tu. E isso se não acontecer o pior, tu bater o carro, se matar, matar alguém. Então, véi, cara, não tome no Forex. Não toma geladinha, não aceita subfaturamento, não faça falcatrua de jeito nenhum, véi. Beleza? Já vou voltar lá na explicação. Responder só a Leila aqui, que a Leila é mal querida. Se vocês não conhecem a Leila, a Leila é muito querida. Leila, Renato, a chinesa quer me mandar as amostras, mas quer que seja pagamento pelo PayPal. O que me diz disso? Bom, a lei não previ pagamentos eletrônicos dessa modalidade, porém, se tu guardar o comprovante e o fiscal encher o saco e falar, tá aqui, como é pouquinho, ele não vai falar nada. Tá? Pode fazer. Mas nunca uma importação grande feita pelo PayPal. Fechou? Tá respondendo, Super Leila? O Peterson botou aqui, ó. Teve um que me ofereceu réplica de Nike, Adidas e outras. Pulei fora. Isso é óbvio, senão tu vai em cana. Vamos lá, vamos voltar para a nossa para a nossa lindeza lá que eu fiz. Nossa colorida live. Colorida. Então, assim, para a galera do Insta não estar melhor a experiência do planeta, tu pode assistir essa live depois no YouTube. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aqui botar um pouquinho mais bacana para vocês aí. Então, vamos lá. Então, a parametrização de cargas está aqui, o sistema é o semáforo, isso acontece no momento do registro da tua carga no sistema chamado Cisco Max. Quem faz a declaração é o despachante. Se der canal verde, lembra, as parametrizações são automáticas. Se der canal verde, que é 97% das cargas acontecem nesse parâmetro, não vai ter verificação da carga de documentação, ela simplesmente vai ser liberada para você coletar. Se der canal amarelo, vai haver uma conferência documental. Os documentos estão aqui. A fatura comercial, o romanê de carga, e o conhecimento de carga. Qual conhecimento? Se for aéreo, o AWB. Se for marítimo, o BL. E se for rodoviário, o CRT. Se der canal vermelho, além de toda a documentação, vai ter também a conferência física da carga. canal cinza. Canal cinza. Importador. Carga sob análise. Cara, eu estou sendo bem... Estou sendo bem polido aqui. Canal cinza é porque você está fodido, cara. Você vai ter que provar que você não é falcatrua. Tá? Você vai ter que provar aqui que você não é falcatrua. Vou botar isso aqui tudo em cinza. Que é para você entender que você tem que evitar essa bagaça, velho. Tem que evitar essa bagaça. O que deu aí? Aê. Tem que evitar essa parada. Beleza? Vamos lá. Linha azul. Bem simples. Linha azul não está para os mortais. Que porra é essa, cara? Ficou um negocinho aqui que eu nunca vi na minha vida. Tomando o cu. Não sei o que é isso. Tá aqui. Linha azul. O que é isso? Coisa de maluco. Linha azul. Linha azul. Deixa eu botar em blanco aqui escrito. Fica bonito. aí. Linha azul. Aí são empresas com uma concessão especial que daí passa direto. Agora, corta pra mim! Corta pra mim! Vem em mim! Vem em mim! Ah, moleque! Vamos começar aqui que agora eu vou explicar uma coisa doida. Todo cara que trabalha com importação há algum tempo sabe que é possível a gente conseguir algumas importações com uma redução, uma redução significativa do imposto quando a gente usa aquela lista especial que o governo publica chamado ex-tarifário. Antigamente, os caras falavam cara, não põe no ex que vai dar vermelho ou amarelo. Sempre amarelo e às vezes vermelho. Aham! Acontece que desde o ano passado mesmo utilizando o ex continua dando verde. Ou seja, você pleiteia um benefício uma redução de impostos e continua, véi. E continua. Por que tá faltando? Porque os caras fizeram falcatrua. O cara perguntou por que tá faltando caneca. Porque os dois maiores importadores faziam falcatrua e se fuderam. Importando muito as mercadorias juntas eu teria alguma garantia de fabricação de defeitos? Se tiver como eu troco. Pô, não entendi nada que tu quer perguntar. Tua pergunta não tá boa. Refaz a tua pergunta aí, meu velho. Tá? Refaz que eu respondo. Seria a causa no canal vermelho qual o procedimento a seguir? O Arnaldo. Ficar tranquilo, relaxar, entregar a documentação e aí tu marca a vistoria, tu vai lá na vistoria ou tu pede pro teu despachante ir e o fiscal vai olhar se realmente tá importando um parafuso ou se tu mandou trazer maconha. Se tu trouxe maconha, tu vai se fuder. Tu vai se fuder. Tu vai se fuder. Vai tomar no Forever's. Live do Mussum, velho. Renato, o Cláudio Salmito tá com uma pergunta boa. Mas o importador sempre irá se responsabilizar pelo que o chinês escreve na declaração. Velho, a responsabilidade da documentação é tua. Tu que apresenta pra receita, se tu apresentar a documentação errada, a culpa é tua. Toda a importação é responsabilidade do importador. Todas as etapas do processo. A partir do momento que tu registrou, fudeu. se chegou aqui a carga e o documento não tá certo, tu não registra, pô. Pede o documento certo. A linha azul só serve pra empresas que tem um posto avançado da Receita Federal lá dentro delas. Tá? Ô, Alexandre, eu não posso entrar em muitos detalhes, tá? Eu sei que a operação deles foi estourada a partir de São Paulo. Se eles estavam importando através de Jaraguá do Sul, eu não sei. Mas eu sei que deu um rolo fudido. Fudido. Cláudio, tá respondido, meu véio. Se chegar uma carga no Brasil em nome da tua empresa, o chinês mandou a Bangu e tu não quer a carga, a carga não é tua, é só tu não fazer nada. A carga não é tua até tu registrar ela. Tu registrou, tu se fudeu. Tu registrou a carga, ela é tua, a responsabilidade é tua. Então, se o documento estiver errado, tu não registra, pô. Tá bom? Renato, a documentação original para apresentar na receita vem junto com a mercadoria ou conseguimos com os originais? Não, cara, eles mandam para a gente pelo correio mesmo ou com o FedEx ou por THL. Dependendo do teu agente de cargas, também pode trazer para ti. se ele tiver correspondência entre escritórios, ele pode mandar. No caso, por exemplo, do Bruno, ele imprimiu os documentos no Brasil, não precisou mandar. Ele pegou autorização para imprimir os documentos no Brasil. Mas isso aí, cara, se tu é aluno, chama lá dentro do suporte que a gente ensina lá dentro, tá? Não há momento para ensinar isso aqui na live. Tá bom? Tá bom? Vamos lá, Barbosa refez a pergunta aqui. Comprando mercadoria da China, tem garantia de defeitos? Ah, agora entendi. Você precisa negociar isso com o fornecedor. Tá bom? Precisa negociar. Às vezes, ele te dá a garantia. Mas, cara, comprar 2 mil unidades e 500 de defeito é porque tu não fez uma das etapas do processo de importação. Se tu é aluno, vai ver lá que a gente ensina como é que tu evita ter qualquer tipo de problema com qualidade. Tá bom? Jax, como saber se o produto chinês é patenteado? Pedindo o número da patente e consultando. Sacou, Jax? É, eu só falo baboseira. Isso mesmo. Isso mesmo. O Gabriel botou aqui que eu só falo baboseira. Ô, Gabriel. Tchau. Vou aprender, cara, eu aprendi a bloquear que se fodeu. tomou no Forex live do Mussum para o Gabriel. Gabriel Anderson Alves tomou na live do Mussum. Tom? É, só fala baboseira mesmo. Vai tomar no teu cu. Ah, a live do Mussum tá funcionando, velho. Ah, cara, eu aprendi agora a bloquear as pessoas, cara. Muito massa, muito massa. Ah, Renato, tá aprendendo as coisas. cara, vou bloquear, não quero nem saber se foda. A live é minha, cara. Se não gostou da minha live, pode ir embora, tá tudo bem. Quando o canal vermelho, quem está importando tem um custo aumentado para armazenagem, sendo o canal verde, vermelho ou amarelo, toda armazenagem é por conta do importador. Tá bom? Tomou no Mussum, velho. Tomou no Mussum. É isso aí. É isso aí. Fechou o Cavalcante. Pior que é, Luciano. Ele está enchendo, sabe que faz tempo, mas antes eu não sabia bloquear, eu só fazia aquele negócio de tirar cinco minutos. Agora não, agora eu estou ligado. Já estou aqui com, chama banir. Antes eu fazia o kick, é o que estava em inglês, mas não é kick. Se quando a mercaderia está parada tem algum custo, tem de armazenagem. Cada dia no porto ou no aeroporto tem um custo. Por exemplo, no rodoviário, se a carga não estiver no pátio na área alfandegada, tem o custo do motorista, da diária do motorista, tem vários custos. Apesar de que rodoviário, cada receita é muito veloz. Muito mesmo. Muito. Cara, assim, se tem uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu é que a receita, cara, funciona bem, velho. Cara, é assim, um monte de gente fala mal da receita, mas é que o cara faz falcatrua, se tu faz falcatrua, tem que se fuder mesmo. Agora, se tu faz tudo direitinho, a receita te ajuda, te ajuda. Os caras te agradecem, te agradecem. Pergunta para os meus alunos, os fiscais falam assim, cara, que isso? Está tudo certo. se você é uma figura. Valeu. Cara, é isso, tu tem que fazer certo, que daí, cara, tu vai propagando o bem, é uma energia boa, saca? eu sou suspeito para falar, mas eu sou entusiasta do bem. Eu sempre achei, na minha vida inteira, que o bem supera o mal. Apesar de que, muitas vezes, a gente tem uma falsa ideia de que a falcatrua vale a pena, que é mais fácil, que os caras têm sucesso, mas não, velho. A Receita Federal, eles são, cara, eles são, eles são anjos da guarda do povo, velho. Porque se não, ia entrar tudo falcatrua, tudo sem pagar imposto, daí se já está uma merda, ia ficar muito pior, cara. Ia ficar sem grana para fazer estrada, para fazer escola, para fazer tudo. E aí, tu vai dizer, cara, mas o dinheiro é desviado, isso é um outro problema. Isso aí, é uma coisa que a gente precisa corrigir, mas o imposto precisa ser pago, precisa ser pago. E assim, tem duas maneiras de tu enxergar, por exemplo, o campeonato brasileiro. Se no campeonato brasileiro, sub-17, só pode pessoas com até 17 anos, se tu tem 18, tu tens que optar por fazer uma falcatrua e jogar de forma desonesta e estar perigando ser preso, né, ou jogar o jogo. Eu escolhi jogar o jogo dentro das regras. E assim, jogar dentro das regras não significa que é mais difícil. Significa que a mesma regra que é para mim, é para o Gil Sandro, é para o Décio, é para o Gelson, é para o Cláudio, é para o André, para todos nós, para todos nós. Então, vamos optar sempre. Eu fiz um acordo com os meus alunos. Eu fiz um acordo. Primeiro dia de aula, eu fiz um acordo. O acordo é não faremos falcatrua. Não faremos. E, cara, se eles fizerem falcatrua, sabe o que vai acontecer? Eu não vou ajudar. Está gravado. Foda-se. e pode falar o que for. Ah, professor, me ajuda. Não vou ajudar ele, está automaticamente expulso, sem direito a reembolso. Esse falcatrua se fudeu. Se fudeu. Porque eu não quero vincular o meu nome à falcatrua. E se você é conivente com algum tipo de falcatrua, o seu nome está sendo levado à falcatrua. E aí, vai dar merda. Canecas anti-dumping tem falcatrua? Tem anti-dumping? Tem anti-dumping. Tá? Se tiver da China. Se tiver de outro lugar, não tem. Se for fabricado em outro lugar, não tem anti-dumping. As da China, tem. Por causa da porcelana, não por causa da caneca. O Gelson botou. A live é nossa. Mexeu com um, mexeu com todos. Mas, assim, eu nem quero que o bicho fique aqui enchendo o saco. Eu já estou aprendendo a banir, velho. Porque se não, os caras começam a comentar. Lembra do cara do Corinthians? Tomou no Corinthians. É, velho. Toda vez que eu vim falar uma merda, eu vou dizer, ó, o Mussum entrou em campo. Live do Mussum pra ti. Toma. É isso aí. Vamos lá. Canal vermelho. Se for no caso de perecível, como fica? Bom, o perecível, ele vem em contêiner refrigerado. Então, ele pode ficar no contêiner refrigerado. O canal verde, normalmente, tu libera ele em dois dias. O amarelo depende. Depende do lugar em um dia, dois dias, quatro dias. O verde também, um dia, dois dias. Mas o amarelo é de dois, vai a quatro, cinco dias. O vermelho é que demora um pouco mais. Normalmente, vermelho em até sete dias. Tá? Alguns lugares é mais rápido. Tipo, o aeroporto de Florianópolis, vermelho em 24 horas. No máximo, 48 horas tu resolve. Mas é que o aeroporto aqui é mega eficiente. Aqui mudou os caras aqui da Suíça que compraram o aeroporto, foi privatizado, o cara virou top das galáxias. Tudo organizado, a receita que é boa, tudo tá funcionando bem. Nem sempre foi assim. Gustavo botou, gostei de você por causa desse princípio, os seus. Parabéns. Não, vai, tem que ser, tu quer viver isso pro resto da vida, não tem o menor sentido tu fazer errado. Tu vai acabar no xilindró. Não tu, né, Gustavo? Desculpa, as pessoas que fazem, né? Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu quero que tu dê uma nota pra minha live. Tá? Quero que tu dê uma nota pra minha live, sendo 1 a pior nota, 10 a maior nota. Tá? E nesse inteirinho, tu pode, cara, dar a nota que tu quiser. Tá? Eu vou deixar de novo aqui a tela do canal aqui, só pra vocês darem uma olhadinha. Tá aqui, pode copiar, se quiser copiar. Quem gostou da minha live, dá um joinha. Se tu não deu um joinha, cara, faz o seguinte, dá um joinha, dá um joinha. E vou te fazer um pedido. Se tu quer aprender realmente alguma coisa, tu precisa ensinar alguém. Se tu ensinar, tu aprende, tu grava. Então a primeira maneira de ensinar é tu mandando um compartilhar dessa live com alguém. Tu só fala, cara, olha só, tô aprendendo sobre importação, olha isso. E aí a pessoa vai dizer, pô, como é que funciona? Aí tu explica como é que funciona o canal vermelho, o canal amarelo, o canal vermelho. Explica. Explica que tu vai ganhar muito com isso, velho. Fechou? Deixa eu ver se... Ah, valeu, galera, botando 10, valeu, 10, 10, 10, valeu. Carlos Andrade botou, virei aluno. Tô confiando que essa oportunidade é bala de prata. Hora da virada. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Ó, galera do 10, 10, 10, valeu, valeu. Show de bola. Vamos ver quem tá por aqui me dando nota. Caraca, tem gente pra caralho hoje. E falei um monte de palavrão, né? Ah, tá tudo em casa. O palavrão não é pra vocês, não, tá? É um bicho de linguagem. Josivaldo, 10, valeu, Júnior, 10, Venâncio, 10, Arley, 10, Jefferson, 10, valeu, Rafael, 10, Lauro, 10, Jax, like aí, pessoal, dá um like, é isso aí. Wendel, valeu, 10, Ateliê Dantas, 10, Sandra, 1000, Eurico, 10, Romaldo, 10, valeu, Gustavão, 10, Jax, 10, Samayu, 10, André Lima, 10, valeu, Cine, botou como sempre, nota 10, valeu, Soraya, Reinaldo Girardi, 10, Reinaldo é aluno novo, começou hoje. Ah, Reinaldão, tamo junto. O Charlin Upgrade, 10, Ronaldo, 10, Leila, Renato fala palavrão, como você é um bom menino, pô, isso aí, eu preciso um dia resolver esse negócio de palavrão. Gil Sandro, 10, Alan, Shibukawa, valeu, Alan, tamo junto, 10, Wendel, like, like, Júlio César, Concato, 10, Samuel Santos, 10, Chico, 10, André Lucema, 10 mil, o Gelson, o GTI, o GTI botou um com vários zeros, aí eu não consigo nem contar os zeros, mas valeu, valeu, Romaldo, valeu, Anderson, Peterson, Cláudio Rosolém, casal mais lindo do planeta, Samuel e a Vivian, a Erika Quadros, Dona Carmen, isso aí, Edilson, Cláudio Rosolém, Toledo, Stênio, Clayton, Silvano, pô, Silvano, falando hoje do teu resultado, vendendo as coisas, muito massa, Wagner Pereira, Diego Eli, Wilson, Ivani, Wagner, Marcos Maciel, André Lima, Mundo da Aninha, Mário Borges, Romaldo já foi, Miriam, show de bola, show de bola, valeu, Sergião, Clayton, valeu, 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 tamo junto sempre, beijo grande, ó, não esqueçam, se vocês quiserem, pode entrar em contato com o pessoal do suporte, é muito, muito, muito simples, os dois telefones do suporte estão na tela, se vocês precisar, é só ligar, não tem erro, tá bom? Valeu? É isso aí, tamo junto, tamo rico. E aí, Obrigado.